Um dia eu ainda vou tocar igual você, bicho. Eu quero cantar que nem eu sei um dia. Eu chego lá, tenho esse tigre aveludado aí. Rapaz, eu quero... Não, eu quero que você cante uma música agora. Eu quero ouvir uma música agora. Exato. Não sei se vai fazer o som de violão. Como vai fazer? A gente programou um outro modão junto. Foi? Vamos. Pensa no trem. Que maravilha, rapaz. Aguanta coração. Rapaz, você está vendo? Vamos lá. Vem um funk no início. Com a Maelle aí. Araújo. Agora que é sertanejão. Nos é uma sexta-feira perfeita. O famoso sextou, bebê. Qual que é agora? Chama, papai. É mais ou menos assim. Vamos assim. Vamos, Brasil. Ao vivo, hein? Do improvisagem. Já relaxa. Eu vou voltar de madrugar. Boa demais. Sei que ela vai brigar comigo. Alô, João. Hoje o meu astral não está com nada. Eu vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija. Meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante. A outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as tuas. Não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz. Porque eu acho certo. Que eu faço. E aí, Brasil. Está sendo uma nova dupla aqui, hein? E aí, para não perder o pique, eu quero ver o com o Christian Ralf. E aí, rapaz. Essa eu vou mandar solo para você. Vai, vai lá. Eu quero ver. É mais ou menos assim. Eu estou com uma apaixonada aí. E aí, amizador do Paraná que está nos acompanhando aí, tá? No próximo, vai. Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Sucesso O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a...